E que esse curso Fânticos, nossa, me abriu um novo universo de possibilidades para estar trabalhando com os meus pacientes, na Físio mesmo. Então, muito interessante o resultado que a gente tem hoje. Eu sou fisioterapeuta, hoje digo fisioterapeuta integrativa, porque a gente associa diversas técnicas. E também gosto de falar que eu reabilito corpo e mente. Então, desde muito jovem, com 14, 15 anos, já tinha essa busca por algo, que eu queria me entender, queria saber o que acontecia, sabia que eu queria curar as pessoas. E hoje eu sei que eu quero resgatar esse processo de autocura, tanto meu quanto de todos aí ao meu redor. Então, hoje eu uso muito a ozonoterapia também, atendo muitas pacientes de cirurgia plástica, e muitos pacientes também na linha terapêutica, né? Que os florais também me abriram muito para tudo isso. E que esse curso Fânticos, nossa, me abriu um novo universo de possibilidades para estar trabalhando com os meus pacientes, né? Na físio mesmo. Então, muito interessante o resultado que a gente tem hoje. E não tem quem inicia o tratamento com essas essências vibracionais, a gente percebe, é nítido o movimento, é nítida a mudança. Então, é muito gostoso, é muito gratificante para nós e para os pacientes, para a nossa família também, né? Que a gente acaba apoiando o processo. Sim, eu acho que, olha, todo mundo que está aqui, está escutando a gente por algum motivo maior. Então, se você não conhece, busque essas informações, busque essa informação maravilhosa, energética, essa oportunidade tão rica que a gente tem na mão com esses produtos, que você pode mudar a sua vida em qualquer instante, né? Então, você que é profissional de saúde, implemente o seu trabalho com o seu paciente, vai agradecer e muito, né? Ele vai ficar bem, você vai ficar bem. E é esse o resgate nosso aí do processo de autocura, para que a gente sempre esteja nessa busca por algo maior, melhor. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto